Música Oi pessoal, a GKTTB123 com mais um vídeo pra vocês Gente, como eu mostrei pra vocês no meu vídeo sobre as cores escondidas Que eu vou deixar o link na descrição pra vocês Praticamente todo animal novo vem com uma cor secreta Que só tem naquele animal São cores escondidas que não estão na paleta de cores E que você não tem como escolher essas cores pra outros animais E muitas delas são cores lindas Tons que não tem na paleta e que seria ótimo poder usar em outros animais Por exemplo, o verde grama que vem no jacaré O lilás que vem no canguru O grafite do rinoceronte Então, no vídeo de hoje Eu vou mostrar como você pode usar qualquer cor secreta Em qualquer animal Bom gente, pra fazer esse bug Você começa pelo animal que você quer transferir a cor secreta Eu coloquei aqui o leopardo da neve Pra mostrar pra vocês que ele vem com mais uma cor secreta Como vocês podem ver Ele vem com a primeira cor secreta Que é esse tom de bege Que não é igual a nenhum na paleta Se a gente tentar colocar outro tom aqui na segunda cor Vai ver que nenhuma é exatamente igual Nem mesmo essa fica igual Olha, tem uma diferença entre elas Viram? Nenhuma é igual Porque é uma cor secreta E no padrão o leopardo também tem outra cor secreta Que é esse tom de roxo E que não é nenhum desse da paleta Você pode tentar achar o igual Mas não vai contar nenhum tom igual E são essas cores secretas Que eu vou transferir pra outro animal E agora eu vou mostrar pra vocês A cor secreta do guaxinim Ok O guaxinim vi com esse tom de preto aqui Na segunda cor Que não tá aqui na paleta de cores É esse tom de preto Meio grafite Que eu acho lindo Que não é nenhum desses Você pode testar outros tons E olha Não fica igual E como eu adoro esse tom de preto grafite do guaxinim Eu vou transferir Ele pra uma bomba do ártico Vamos lá Então pra fazer esse bug Eu começo com o guaxinim na conta principal Que é o animal que tem a cor Que eu quero transferir E troco bem rápido Pro outro animal Que eu quero que tenha essa cor Então Enquanto eu faço isso Na conta principal Ao mesmo tempo Na minha outra conta Cat tab 10 cat Eu troco Pra qualquer outra Toca terrestre Então vamos lá Eu vou trocar Pra essa toca Que tá no mesmo lugar Que tá a loba Que eu vou trocar E olha Deu certo gente Na minha tela principal Eu sou guaxinim E na tela da cat tab 10 cat Eu sou a loba do ártico Olha gente Na cat tab 1,2,3 Eu tô de guaxinim E aqui na tela da cat tab 10 cat Eu sou a loba Pro bug funcionar Você muda alguma coisa do animal Que vai transferir a cor Sem mudar a cor secreta Você pode mudar A cor dos olhos E tudo que você editar nesse animal Vai aparecer no outro E olha gente As cores já estão na loba Ela já está com a cor secreta Exclusiva Do guaxinim Agora é só reiniciar A conta principal Ok Vamos voltar lá na toca E pronto Olha como ficou a loba E aqui gente Agora ela tem esse tom de preto secreto Que é exclusivo do guaxinim E você pode montar looks Usando tons parecidos Que não tem outro tom igual Viram? Não tem como ficar toda no mesmo tom Todos são diferentes da cor secreta E você pode criar um look incrível E você pode criar um look incrível Com esse tom exclusivo Olha que linda Essa loba ficou com a cor secreta E você pode fazer esse bug Para transferir a cor secreta De qualquer animal para outro Gente Isso é demais Isso é simplesmente Revolucionário Agora eu vou transferir as cores secretas Do leopardo das neves Esse tom secreto de bege E também esse tom de rosto Do padrão Vamos lá Já estou com o leopardo E eu vou trocar Para uma outra loba Essa daqui E eu vou trocar Para outra toca também Ao mesmo tempo E deu certo de novo Para mim Eu estou de leopardo E na tela da cat TV 10 cat Eu sou a loba do ártico Agora é só fazer do mesmo jeito E olha gente Funcionou Agora essa loba Tem um tom de bege Exclusivo do leopardo das neves Que vocês podem testar Não tem nada parecido Nenhum tom é igual O da cor secreta Viram? E também da outra cor secreta A cor secreta do padrão Esse roxo que não tem Nenhum igual na paleta Olha É uma cor escondida Que eu transferi do leopardo Para a loba do ártico Isso é demais Olha Nenhum desses roxos É igual Viram? E olha Que linda Ela ficou Uhul E agora Eu vou transferir Esse rosa chiclete Secreto Que vem no lince E eu vou fazer Do mesmo jeito O bug Vamos lá Trocar de animal Trocar de toca Vamos lá E deu certo Gente Como vocês podem ver Numa tela Eu sou o lince E na outra Eu sou a loba Agora é só Tentar algumas cores O lince Pronto E olha A loba já está com as cores Do lince E agora É só reiniciar Na ponta principal E olha Gente Minha loba Agora tem a cor Pink chiclete Do lince Mais uma cor secreta Exclusiva Que eu consegui Transferir E depois É só criar Um look Exclusivo De cor secreta Exclusiva Olha isso Gente E olha Como ela ficou Legal Né Ok Pessoal Espero que tenham Curtido esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E me diga O que achou Desse bug Que eu descobri E que você pode usar A cor secreta Que quiser E o mais legal Não membros Podem fazer Também E se ainda Não é inscrito Inscreva-se Para mais vídeos Como esse Tchau pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau